Bom pessoal, aqui em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, já é Natal já. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui a decoração desse ano, 2022. Aqui em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Essa aqui é a decoração. Olha só que legal a decoração aqui da Rua Coberta. Claro, eles colocaram a iluminação ali embaixo. Eles estão terminando ainda, mas já está, acredito, 80%. 80% já pronto aqui, tem vários duendes ali. Olha só, tem vários duendes. Aqui também tem mais um. Aqui tem outro, ó. Então a decoração desse ano, 2022, do Natal aqui já está 90%. 90%, que falta o palco ainda, né? Mas 90% já está pronto, tem mais outro duende aqui, ó. É o menininho de papai, é? Aqui tem uma... É, para as crianças ali entrarem, fazer fotos, se divertirem. Olha o outro papai maior aí, ó. Ali tem mais, é, eles estão arrumando ainda, pessoal. Mas, como eu falei para vocês, né? Vocês sempre vão receber conteúdo de primeira mão ali, tem mais aqui, ó. Tem mais que estão... Eles vão colocar, eles estão... Nossa, vai ficar muito lindo, de verdade. Aqui é a árvore, né? Ali é a árvore. E aqui que eu achei legal, ó. Tem várias casinhas aqui, ó. Que legal, cara. Várias casinhas, tem a árvore aqui, ó. Que eu vou filmar à noite. Vai ficar muito legal. Olha essa parte aqui, ó. Que lindo que ficou, ó. Aqui é um lugar onde o pessoal senta para fazer fotos. E aqui é mais um outro cenário de fotos aí, né? Para criança, etc. Mas que legal, que bom estar atualizando vocês aí com... Como que ficou a decoração desse ano. E olha só que lindo. Deixa eu cruzar por aqui que eu vou mostrar para vocês ali a rua. A rua coberta aí, onde vai ter o palco e tudo mais. Já tem o som ali instalado já, ó. Até as árvores aqui em Nova Petrópolis é decorada. Olha só que legal. Até a árvore, cara. Então, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando na decoração aqui desse ano. Achei sensacional, né? Como sempre, eles capricham na decoração. Olha aí que legal. Aqui já está o som instalado já ali, ó. Ó, já tem o som instalado, jogo de luz. Eu não sei se vai ter palco, né? Palco eu não sei se vai ter. Ali nos cantos também tem, ó. E hoje à noite eu vou mostrar para vocês, se caso a árvore de Natal, eles acenderem. Tem mais decoração aqui que eles estão arrumando. Olha só que legal. Os piscas ali, ó. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal aí no botãozinho vermelho. Deixa teu like. Compartilha para algum amigo, amiga sua aí que quer conhecer um pouco da Serra Gaúcha. E recomendo demais vocês conhecerem aqui a cidade de Nova Petrópolis. Que é uma cidade aí que, meu, é o Jardim da Rota Almântica. Porque, fala sério, é muito linda essa cidade. Então tá, pessoal. É isso aí. Aqui é a árvore de Natal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.